Mais uma vez, a cidade de São Paulo teve a honra de receber a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo Com a curadoria da Renata e de toda a equipe Eu acho que esse ano, em especial, teve um outro sabor É absolutamente fundamental para a cidade, mexe com a cidade inteira Está cada vez mais lotado, só tem coisa boa Eu venho nessa Mostra há 40 anos, que eu espero outubro para ver os filmes que vão estar aqui Nunca tinha mostrado um filme, meu Então, eu estou achando genial, super honra não só mostrar um filme aqui, mas fechando a Mostra Estou felizão Eu acho que São Paulo revela, durante a Mostra, que é uma cidade realmente cosmopolita Como nenhuma outra cidade no Brasil Tchau, tchau! Tchau, tchau Boa noite, minha gente. Muito boa noite. Bem-vindos à cerimônia de encerramento da 43ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Estamos muito felizes em estar de volta aqui no Auditório Birapuera. E eu queria aproveitar para pedir uma salva de palmas para a equipe do Auditório Birapuera. Isso mesmo. Estamos aqui depois dessas duas semanas em que apresentamos 328 filmes de 52 países que foram exibidos em 1.115 sessões. Essa edição da Mostra só foi possível graças aos patrocinadores e apoiadores. Por isso, a gente agradece o patrocínio do Itaú, SP Cine, Prefeitura de São Paulo, Sabesp, o copatrocínio da Petra e a parceria do Sesc e da CPFL Energia. Também a gente agradece a todos os nossos colaboradores, apoiadores e veículos que ajudaram a promover a Mostra. Bom, e o meu muito obrigado à equipe da Mostra. Cada equipe da Mostra está aqui. Essas pessoas que estão aí na foto. Antes da gente começar a premiação, vamos ter uma homenagem surpresa. Na verdade, essa homenagem surpresa. A gente pediu licença para a Renata para fazer o encerramento da Mostra por ser justamente um momento simbólico para a cidade. Essa é uma homenagem aos cinemas de rua da cidade de São Paulo. A Secretaria de Cultura, conduzida pelo Departamento do Patrimônio Histórico no projeto Memória Paulistana, desenvolveu placas comemorativas que contam um pouquinho da história de vários estabelecimentos na cidade. Em nome dessa turma toda, e bem rápido, eu gostaria de agradecer à Prefeitura de São Paulo, à Secretaria de Cultura, à SP Cine, na figura da Luiz Cláudio Bodanche. E agora vamos aos premiados dessa noite. Para começar, por favor, Josefine Bourguó, diretor executivo do projeto Paradiso, que vai anunciar o vencedor do prêmio Incubadora Paradiso 2020. A comissão independente escolheu, para integrar a Incubadora, o projeto O Campo dos Lobos Guarás, roteiro da Bárbara Cunha e direção do Paulo Caldas. É um apoio muito bom, porque a gente está precisando resistir, e os apoios estão cada vez mais minguando no cinema brasileiro. Estamos aqui resistindo. Obrigado. Bom, vamos agora aos filmes premiados. Começamos com o prêmio da Abracine para o melhor filme brasileiro de um diretor estreante. Pela forma eficaz com que combina as linguagens documental e ficcional para realizar o resgate histórico essencial de um episódio pouco discutido do nosso passado e que muito revela em suas similaridades com o presente a nossa insistência como nação não só em ignorar, mas punir os mais pobres por sua condição, o prêmio do Júria Bracine de melhor longa metragem de estreia vai para Currais, de Sabina Colares e David Aguiar. Para receber o prêmio em nome dos realizadores, por favor, o cineasta Alain de Berton e o representante da O2 Play, Igor Kupstas. E os diretores de Currais mandaram um vídeo para a gente. Meu nome é Sabina Colares, sou diretor e roteirista do filme Currais. Estamos super felizes com a premiação da Abracine. Também somos super gratos à Mostra de São Paulo que nos deu a oportunidade de estar exibindo o nosso filme aí para tanta gente. Foi muito bonito. Obrigada. Olá, meu nome é David Aguiar, sou diretor e roteirista do filme Currais e gostaria de agradecer muito à equipe que abraçou um projeto tão importante para a história do nosso país e do nosso estado. Com o prêmio da crítica de melhor filme brasileiro, por tratar a solidão de maneira realista, sem abrir mão do humor, por apostar com segurança num estilo narrativo que dialoga tanto com cinéfilos quanto com amplas plateias, o prêmio da crítica vai para os olhos de Ernesto, de Ana Luísa Azevedo. Chamamos ao palco a diretora Ana Luísa Azevedo. Muitíssimo obrigada. Esse filme é maravilhoso para o filme. O filme está estreando aqui na Mostra e a gente ficou muito feliz de poder estrear numa Mostra tão especial, uma Mostra de resistência e está aqui com todos esses filmes maravilhosos, 63 filmes brasileiros que mostram, demonstram a força do cinema brasileiro. Agora o prêmio Estrangeiro. Por sua habilidade em mergulhar o espectador em um universo tão particular e torná-lo próximo de sua carismática protagonista, ao mesmo tempo que, através desta, discute a importância de uma consciência ambiental e social, o prêmio da crítica de melhor filme estrangeiro vai para Honeyland, de Tamara Kotweska e Luibomir Stefano. Bom, os diretores mandaram um agradecimento que a gente vai ver agora. Olá, Sao Paulo! Obrigado! Obrigado! Obrigado por esses awards. Isso significa muito para nós. Nós não esperamos. Não de nada, na verdade. E agora a gente vai conhecer os filmes preferidos do público, afinal, para o público, né? Que a Mostra é feita. O filme escolhido como o melhor documentário internacional é A Grande Muralha Verde, de Jared P. Scott. Bom, e para receber o prêmio, chamo ao palco o produtor executivo do filme, Fernando Meirelles. Muito obrigado. Esse filme foi, na verdade, uma encomenda da ONU, da área de desertificação da ONU, para fazer um filme para divulgar esse projeto incrível, de um plantio de 8 mil quilômetros de árvore do Atlântico até o Índico, que eu ajudei na produção desde o começo, mas quem dirigiu foi o Jared. Obrigado. Nós estamos honrados de aceitar o prêmio de audiência para o melhor documentário de documentário. Obrigado, São Paulo. É as pessoas que fazem esse prêmio tão especial, porque as pessoas vão se espalhar o mensagem do filme de longe e de longe. Vamos agora conhecer o vencedor do troféu, Bandeira Paulista, de melhor longo estrangeiro de ficção. E o filme escolhido é Parasita, de Bonjonghu. Vai receber o troféu o distribuidor André Sturm, da Pandora Filmes. E eu queria aqui agradecer a Renata, porque a Pandora nasceu muito por causa da Mostra Nacional, do Leon e da Renata. Muito obrigado. Obrigada. O público também escolheu os melhores filmes nacionais. O prêmio de melhor documentário brasileiro vai para Chorão, Marginal Alado. Por favor, Felipe Novaes, a equipe do filme. O Chorão tinha uma capacidade de reunir pessoas, de promover encontros de diferentes tribos ao redor de um som e de uma cena. E eu acho que essa é das mensagens mais lindas que o nosso setor também pode passar. A gente promove encontros. Um filme só se faz de encontros. Obrigado mesmo. Viva o Chorão, viva o cinema brasileiro e viva a Mostra. Agora chegou a hora do prêmio do público de melhor longa metragem brasileiro de ficção. O filme é Pacificado, de Paxton Winters. Para receber o prêmio, chamamos ao palco o diretor e os produtores. É um prazer o reconhecimento do público, esse prêmio tão lindo e que coroa esse trabalho que fizemos com o Paxton, Paula, com o Guilherme, que está aqui. Eu quero agradecer muito do Mostra de São Paulo, do Cidade, paulistas, nossa equipe paulistana, o Petro Vilares, o Música. Obrigado, muito obrigado. E agora os prêmios do júri da 43ª Mostra. Esse júri que veio a São Paulo só para assistir aos filmes mais votados pelo público na competição Novos Diretores. Por favor, aqui é o palco, o diretor brasileiro, Beto Branche. O cineasta argentino, Lisandro Alonso. Maravilhosa, Maria de Medeiros. A produtora francesa, a francesa Sênia Mangó. A Renata nos convidou para assistir aos 14 filmes mais votados pelo público. Filmes só de primeiro estreante, primeiro e segundo filme. Então, o nosso universo é bem pequeno, mas vimos coisas muito legais. E com um absoluto fascínio, total unanimidade, escolhemos o documentário Roney Land, o melhor documentário. Diretor, mandaram um vídeo. Dois filmes que voltaram sempre e sempre. E eram dois filmes, curiosamente, o nosso prémio é dado aos primeiros filmes, primeiro e segundo filme. E notámos a presença de heróis muito jovens nos filmes. Isso é muito bonito. E vimos também que os dois filmes que a gente mais gostou tinham heroínas, meninas, muito jovens, se debatendo com a vida, com os problemas, enfim, mas uma energia de vida muito bela. E então optámos por esta solução do Exequo. Portanto, há dois prémios, não é? Dente de Leite, não é? De Shannon Murphy. E o segundo é System Crusher, de Nora Finscheidt. Portanto, Austrália e Alemanha. Bom, e a diretora de Dente de Leite mandou um vídeo. Oi, São Paulo International Film Festival. Muito obrigada por dar o título de Baby Teeth do Jury Award for First Time Feature. Isso significa o mundo para nós. E a minha equipe, quando se acordar em um australiano e descobrir, vai estar muito emocionada. Nós trabalhamos muito bem no filme, e para vocês acreditarem isso é realmente uma coisa maravilhosa para nós. Então, obrigada. E a diretora de System Crusher também mandou seu agradecimento em vídeo. Bom dia, Brasil. E isso é Nora Finscheidt de System Crusher, que mandou muitos agradecimentos em Vâncúver. Muito obrigada, jurados, por esse grande prémio. E parabéns por Shannon, para Baby Teeth. Congratulado, eu adoraria estar presente em pessoa para celebrar com todos vocês, mas eu estou em escritório, trabalhando para um projeto em frente da prisão. Muito obrigada. Muito obrigada. E antes do filme da noite, E é com muita alegria que chamo novamente ao palco o querido Fernando Meirelles. Obrigado, enfim, todo outubro eu fico esperando a programação da amostra, porque ver o que vem e me educar. Mas é a primeira vez que eu mostro um filme aqui. Então, para mim, é muito especial, especialmente no encerramento. Aproveito. E espero até o ano que vem aqui. Ano que vem. Ano que vem. Tchau, gente. As exibições foram ótimas. Tivemos um retorno muito bacana do público. E continuamos tendo, porque a gente está sempre recebendo um áudio, alguma coisa de alguém que foi ver, que saiu emocionado. Então, valeu muito a pena. Foi o que a gente... Era a nossa expectativa, né? Uma vitrine maravilhosa e que a gente começasse a entender o que é o filme. Nós tentamos fazer o melhor filme que podemos e, sabe, esperamos o melhor. A coisa mais importante é que estamos felizes com o filme e que o time está felizes, que meus colaboradores estão felizes. Ah, muito feliz. Eu acho que é um momento feliz mesmo. Acho que o filme vai ganhando vida própria, assim, sabe? Acho que é esse momento de... De ele encontrar o público mesmo. E é tão legal, assim. Acho que é especial a gente ganhar esse prêmio do público. Eu acho que é... Acho que o Chorão estaria muito feliz, assim. Acho que faz jus a essa figura. E eu, particularmente, pô, estou no céu, assim, né? A CIDADE NO BRASCO Amém.